Dia 1º, ao meio-dia, rodas e brincadeiras cantadas. Às 3h15 da tarde, filme Madre Teresa. Agora sei que nunca me abandonaste, Senhor. Às 7h da noite, o melhor do Vozes da Igreja. Às 9h da noite, filme A Lenda da Vida. Uma criatura que é metade humana e metade animal. Às 11h da noite, Maria Bethânia. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Pesta, fé e alegria. Fim de ano na TV Aparecida.